olá meus amigos olá minhas amigas estou aqui francisco guedes da fg variedades para você sua ponte de acesso aos melhores sites e lojas virtuais estou no mercado mas me senti com a vontade de gravar esse vídeo e falar pra vocês que querem no caso conhecer mais sobre nós não deixar de visitar com frequência o nosso site fg variedades para você ponto com o nosso site fg promoter ponto com o fg variedades para você ele tem muitas coisas a nível nacional tá e o fg promoter é a nível internacional tá bom então visitando conhecendo você não calcula a alegria que nos transmite valeu brigadão puder nos seguir pra ter mais assim recursos quando nós tivermos as nossas promoções imperdíveis valeu muito obrigado e que deus nos abençoe tira um final de semana abençoado em nome do senhor jesus cristo amém 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 amém